Música Desde pequeno, desde os 8 anos de idade, eu já começava a assistir os filmes e queria analisar ele de uma forma mais diferente. E outra coisa, eu não conseguia brincar, seja do que fosse boneco, carro, sentar na máquina de escrever, escrevia a história e depois ia brincar. Era uma maneira, mas acontecia. E foi a partir daí que eu comecei a assistir filmes mais difíceis, pode-se dizer assim, filmes de arte. E depois desses filmes de arte, analisar eles de uma forma mais aprofundada. Quando eu entrei no curso de arte e mídia, possibilitou maiores condições para isso. E foi aí que eu comecei a ingressar na área de fazer cinema e não só de assistir. Música Ah, isso é formidável. A gente sempre precisa, engraçado que Capina Grande é uma das cidades do Nordeste que mais produz audiovisual atualmente. E a quantidade de amigos que eu tenho que fazem, que trabalham com vídeo, que trabalham com cinema, propriamente dito, alguns já trabalham com película, só fazem engrandecer o nome de Capina Grande em relação ao audiovisual brasileiro. Porque muitos já ganham prêmios nacionais. E, querendo ou não, a gente tem uma referência aqui na Paraíba, que foi o próprio Aruanda de Linduarte Noronha, que foi um dos maiores marcos do cinema no brasileiro, nascido aqui na Paraíba. Isso só serve de inspiração. Música Primeiro é a falta de apoio, principalmente financeiro, para diversas produções. Porque, querendo ou não, a gente, quando tenta fazer algo mais elaborado, com mais qualidade, a gente necessita de uma verba. Há iniciativas de diversos órgãos que acreditam na cultura. Mas, também, a gente já se depara com muitas portas fechadas em relação a isso. E o pessoal não entende que o trabalho com a cultura, a verba que ser destinada à cultura, pode ser a batida do seu próprio imposto de renda. Isso muita gente não conhece. E é uma alternativa para, digamos assim, evolução da arte em Capina Grande e, no caso, do cinema. E do vídeo, que é a coisa que a gente trabalha ultimamente. Música A sua valor da projeção era uma vontade que eu tinha de fazer algum resgate histórico em relação aos cinemas de Capina Grande. Porque, acho que todo cidadão de Capina Grande já passou pela calçada de um cine São José, de um cine Capitólio, do antigo cine Babilônia. E se perguntava o que é que tinha acontecido ali dentro e não sabia a quantidade de história que era retido naquelas paredes. Aí foi quando eu tive a oportunidade, já no final do curso de arte e mídia, junto com o orientador desse projeto, que foi o professor Romero Azevedo, de aprofundar mais essa história e pesquisar sobre outros cinemas que Capina Grande teria sem ser esses. E descobrir que Capina Grande teve uma vivência muito grande em relação ao cinema, muito antiga. E uma das primeiras cidades do Nordeste a possuírem uma casa de exibição permanente. E isso só fez com que o projeto aumentasse e a quantidade de pessoas que eu via que participaram dessa história, eram presentes da história, também era muito grande. Então foi aí que surgiu a ideia para criar um documentário, fazendo o apanhado histórico desses cinemas, de uma forma, digamos, bem linear, de 1909 até os dias de hoje. Abrangendo desde o Cine Brasil, que funcionava onde hoje é o Colégio Alfredo Dantas, ali funcionava o antigo Grêmio de Instrução, e dentro funcionava o Cine Brasil. Durou pouco tempo, um mês, um mês e pouco, até o multiplex de hoje que a gente tem no shopping. 3 de março de 1909 foi a data da inauguração do primeiro cinema da cidade, o Cine Brasil, exibindo o filme A Mala Misteriosa. Infelizmente, este cinema veio a fechar poucos meses depois. No ano seguinte, inaugurou-se na Rua da Feira, hoje, Maciel Pinheiro, o cinema popular de José Gomes, que também teve pouca duração. Logo, Campina ganhou a sua primeira grande referência em matéria de casa de exibição, o Cine Teatro Apolo, que mesclava apresentações teatrais e filmes. Foi inaugurada em 20 de maio de 1912. No caso do cinema, sob a luz da projeção, eu frequentei o Capitólio, frequentei o Babilônia. Então, eu senti uma tristeza muito grande em passar por aquele prédio, aquela estrutura toda, se deteriorando, caindo aos pedaços. E lembrar de momentos interessantes que eu passei dentro desses cinemas. Então, é a partir dos sentimentos que eu sinto em relação ao tema, é que eu consigo desenvolver um roteiro e assim trabalhá-lo. E lembrar de momentos interessantes que eu passei dentro desses cinemas.